Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí galera, como é que cês tão? Eu espero que 100%. E é o seguinte, ó, a nossa conversa hoje vai ser sobre jogos que o mundo tá realmente esperando faz tempo. Jogos que deram as caras, apresentou conteúdos incríveis, mas infelizmente não apareceram mais. É, eu sei, tem muito jogo que fez isso nos últimos anos, principalmente pelo fato da pandemia ter afetado muitas produções, né? Mas no caso aqui, vem comigo pra gente ficar por dentro de tudo a respeito de Project Awakening, né? Por onde o jogo anda? E esse que é um dos mundos abertos mais aguardados do mundo, tá? Será que o jogo ainda vai ser lançado? Será que tá em produção ainda? Será que o projeto foi cancelado? Enfim. Vamos nessa entender isso melhor, porque o vídeo só começou. Fazendo parte de um projeto japonês com mundo aberto e ênfase no RPG, A Sai Games é bastante conhecida pelas suas produções como Grand Blue Fantasy, Dragah The Lost e The Rage of Behemoth, além de outras séries de anime também. Apresentado pela primeira vez em 2016 e logo depois com o trailer anunciado em 2018, Project Awakening foi algo com planos de chegar em 2019. Mas a gente viu que isso obviamente não deu certo, né galera? Por que será que o jogo sumiu? Será que a gente nunca mais vai ver esse que é um dos jogos que mais chamou a atenção do público naquele ano? Caso você não saiba, a Sai Games é também uma gigante japonesa de jogos pra celular. A equipe de desenvolvimento por trás de Project Awakening inclui Janjitago, que pra quem não sabe é o diretor técnico da Kojima Productions. Foi esse cara aqui que produziu todo o desenvolvimento do Fox Engine, o motor gráfico usado no Metal Gear Solid The Phantom Pain. Além do mais temos o Kirichiro, né, que é um dos produtores de Project Awakening também. E ele diz que a Sai Games tá criando vários novos jogos além desse aqui. No começo do projeto desse jogo aqui, a desenvolvedora disse que queria usar o motor gráfico Fox Engine, mas depois de um tempo de produção, a desenvolvedora começou a focar no seu próprio motor gráfico chamado Silista Engine. Esse motor, né, tá sendo feito por Itoshi Ashihara, sendo o gerente geral de tudo, além do suporte lendário do Janjitago. Nessas imagens divulgadas a gente viu uma cena capturada ali diretamente da gameplay do jogo, com a equipe fazendo ali alguns ajustes e edições no que diz respeito a água, vento e fogo, além do posicionamento do personagem. Inclusive, esse novo motor gráfico aqui promete ser inovador e pode trazer tecnologias nunca vistas no mercado dos games ainda, pois é. A equipe diz que a intenção do Project Awakening é usar visuais fotorrealistas e que ele tá sendo desenvolvido com o objetivo principal de realmente ter visuais realistas. Então esse motor gráfico tá sendo trabalhado e ajustado pra alcançar uma qualidade extraordinária. Quando perguntado sobre inspirações, o diretor não falou muito detalhadamente, não quis expor muito a sua opinião, mas ele deixou bem claro que o game tem como inspirações Game of Thrones e Senhor dos Anéis, tá? Além do mais, ele diz que Project Awakening vai ser um mundo aberto de larga escala, com um nível impressionante de detalhes e diversidade de biomas. Foi dito também que o jogo não vai ter telas de carregamento, tá galera? Então isso talvez possa significar que o jogo também chegue no PlayStation 5, além do PlayStation 4. Na sua última entrevista, Cygames também afirmou que o estúdio tá num momento decisório ainda sobre aplicar magias no jogo e também sistemas de classes pro personagem. Sim, isso vai ser aplicado, mas eles ainda estavam estudando isso lá em 2019, então isso provavelmente já tomou rumo nos dias atuais. O jogador também vai poder optar por escolher personagem masculino e feminino, além de uma quantidade significativa de armas interessantes e até árvores de habilidades do seu personagem. O jogo, como eu falei, era pra chegar em 2019, tá? Porém acabou rolando muitos atrasos, principalmente por conta do tempo pandêmico que o mundo ainda enfrenta, mas se continuar nesse ritmo de melhora, é quase certo de que a Cygames fale mais sobre Project Awakening nos próximos meses ou quem sabe no próximo ano. Eu fico pensando o seguinte, se lá em 2018 o jogo já parecia bonito, imagina o que isso aqui não deve estar agora. A Cygames deixou bem claro que a equipe tá focada no projeto e que ele tá em total vapor de desenvolvimentos. Lembrando que Project Awakening é um jogo exclusivo de Playstation 4, tá galera? Que é quase certo de que ele também vai chegar no Playstation 5. Até porque a desenvolvedora já tava de olho na nova geração de consoles. Nessa entrevista, a Cygames também relatou que o jogo teria suporte cooperativo pra até 12 jogadores nesse mundo aberto incrivelmente vasto pra gente explorar. Então é isso galera, Project Awakening vai ser um jogo jogado em terceira pessoa com um mundo aberto insano, modo cooperativo presente no jogo, climas dinâmicos e a promessa de muito combate. E esses combates aqui que eles prometeram vai ser muito, muito sanguinário, tá galera? O game vai acontecer em um mundo de fantasias inspirado em Game of Thrones e Senhor dos Anéis como a gente viu e também a promessa de gráficos impressionantes além de dragões, cavaleiros e cenários medievais. Apesar da escassez de informações, a notícia boa é a seguinte, o jogo tá em total vapor no desenvolvimento como eu falei, tá? E pode ser revelado mais coisas muito em breve. Então fiquem tranquilos, vamos esperar né mano, essa atmosfera pandêmica passar. Vamos ver o que as desenvolvedoras vão publicar em breve, vão compartilhar com o público. Eu acredito que tem muita produção ainda pra ser compartilhada com o público, tá galera? Vamos aguardar um pouco mais. Mas independente de qualquer coisa, eu vou compartilhar tudo aqui com vocês. E aí, cês tão ansiosos pro lançamento? Nesse aqui eu tô e muito hein. Essa união da Sony com a Sai Games tá bem promissora. O que nos resta é aguardar pra saber mais em breve. Gostou do vídeo? Então já senta o tapão do like aí pra ajudar no crescimento e na divulgação do canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho de notificações. Sempre que eu trouxer um vídeo novo, cê vai saber em primeira mão. Um grande abraço, tudo de bom sempre. Falou, falou, falou. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.